Música Lote número 4 na tela Ford K1718 em leilão 27.500 eu tenho Quem dá mais 27.500 eu tenho de oferta Não mais 27.500 eu tenho de 28.500 eu tenho 28.500 eu tenho de oferta por enquanto Quem dá mais Ford K Tá aí o casinho bonito É 17.800 em leilão 29.500 eu tenho de oferta Quem dá mais 29.500 eu tenho 30.000 30.000 reais a oferta por enquanto Quem dá mais 30.000, 30.000, 30.000 reais a oferta por enquanto Não mais 30.000 reais eu tenho E se não mais estou pegando o conto geral, dou-lhe uma 30.000 reais eu tenho de oferta por enquanto E se ninguém mais estou pegando o conto geral, dou-lhe uma 30.500 eu tenho e estou pegando o conto geral, dou-lhe uma 30.000 reais eu tenho de oferta 30.000 reais eu tenho 31.000 reais eu tenho 31.000 eu tenho de oferta E se não mais estou pegando o conto geral, dou-lhe uma 31.000 reais eu tenho de oferta por enquanto E se não mais estou pegando o conto geral, dou-lhe duas E 31.500 eu tenho e estou pegando o conto geral, dou-lhe uma Trinta e dois mil reais eu tenho E se não mais estou pegando condicional Dole uma Trinta e dois mil reais eu tenho de oferta por enquanto E se ninguém mais estou pegando Se é condicional Dole duas e trinta e dois mil reais E quem andou Trinta e dois e quinhentos eu tenho de oferta Estou pegando condicional dole uma Trinta e três mil reais eu tenho Trinta e três condicional dole uma Trinta e três mil reais eu tenho de oferta por enquanto E se ninguém mais estou pegando Se é condicional Dou-lhe duas, pode vender? R$ 33.500 eu tenho e vou vender. Dou-lhe uma, R$ 33.500 eu tenho de oferta. R$ 33.500 eu tenho e se não mais eu vou vender. Dou-lhe duas e R$ 33.500 e se não mais... É venda. Lote número 6 em leilão. Palio Atrativo 1.0516 em leilão. Aí, R$ 24.000 eu tenho de oferta. Palio Atrativo e R$ 15.06 em leilão. R$ 24.000 eu tenho de oferta por enquanto. Quem dá mais? R$ 24.000. R$ 24.000 eu tenho de oferta. Não mais, R$ 24.000 eu tenho. E se não mais, estou pegando o condicional. Dou-lhe uma. R$ 24.000 eu tenho de oferta por enquanto. R$ 24.000 eu tenho. E se não mais, estou pegando o lanchê. Condicional, pode vender? Vou vender. R$ 24.000 eu tenho e vou vender. Dou-lhe uma. R$ 24.000 eu tenho de oferta por enquanto. E se ninguém mais, eu vou vender. Dou-lhe duas e R$ 24.000. E se não mais, é vendar lote número 9, Sandero, R$ 19.000 em leilão. R$ 27.500 oferta. R$ 28.000. R$ 28.500 eu tenho. R$ 29.000 oferta e R$ 500. R$ 30.000. R$ 30.000 eu tenho de oferta. Quem dá mais que R$ 30.000? R$ 50.000. R$ 25.000 eu tenho R$ 31.000 oferta por enquanto. Quem dá mais R$ 31.000 eu tenho. É a maior oferta por enquanto. R$ 31.000 oferta por enquanto. R$ 500. R$ 31.000 eu tenho de oferta. R$ 32.000 eu tenho. R$ 32.000. R$ 28.000. R$ 32.000 oferta por enquanto. R$ 25.000. R$ 33,00 eu tenho de oferta e vou vender. Dole uma, R$ 33,00 eu tenho de oferta por enquanto. E se não mais eu vou vender. Dole duas e R$ 33,004. R$ 34,00 eu tenho e vou vender. Dole uma, R$ 34,00 eu tenho de oferta por enquanto. E se não mais eu vou vender. Dole duas e R$ 34,00. É venda. Lote número 19, tchau. Ford K-Flex 2008, 9. Empregão, tá na passarela? Eu tenho uma oferta de R$ 8,200. A oferta por enquanto, R$ 8,200. R$ 8,200 é do Paulo de São Belondres. R$ 8,200 eu tenho R$ 8,200 a oferta. E quem dá mais? R$ 8,200 eu tenho R$ 8,200 a oferta. Depois mostre o teto aqui do lado direito. Tá descascado ali, tem um barril e tá descascando. Em cima da porta, do lado direito. R$ 8,400 eu tenho por enquanto, não é alguém? Mas tem manual, vem com manual. Ford K-2008, 9. R$ 8,400 eu tenho por enquanto, R$ 8,400 a oferta. R$ 8,400 eu tenho R$ 8,400 e quem dá mais? R$ 8,400 eu tenho. Tá bom de pneu? R$ 8,400 a oferta por enquanto. Olha lá, no teto lá, Mel Júnior. R$ 8,400 eu tenho. Ninguém mais? R$ 8,400 a oferta por enquanto. E autorizou eu vendo. Dole uma? R$ 8,400 eu tenho por enquanto, R$ 8,400 a oferta. E se não mais eu vou vender. Dona e duas? É o lote número 19 e R$ 8,400 a maior oferta vendido. Lote 30 empregão. Tá aí? A cross. R$ 25,500 eu tenho de oferta. Quem dá mais? R$ 25,500 eu tenho. É a oferta por enquanto. Não mais? R$ 25,500 eu tenho de oferta por enquanto. Quem dá mais? R$ 25,500 eu tenho. É a maior oferta por enquanto. Não mais? Dole uma? R$ 25,500 eu tenho de oferta. R$ 25,500 eu tenho e vou vender. Dole duas? R$ 25,500 eu tenho de oferta. R$ 25,500 eu tenho muito sumômetro. R$ 32,500 eu tenho de oferta. R$ 23,500 eu tenho de oferta. Eu tenho e eu. Então eu tenho…